E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez, vamos continuar aqui a nossa série de Yu-Gi-Oh! E hoje, cara, vamos batalhar contra ele mesmo, contra o Roa, cara! Tô bem ansioso pra ver o que vai acontecer aqui, hein, galera! E eu acho que se a gente vencer ele e terminar esse Torneio 7, o que eu vou fazer, cara, é ver aí as possibilidades, né, que me geram pra... Que tem pra farmar dinheiro, e depois disso também um outro deck pra montar, né? Acho que tá na hora da gente montar o nosso segundo deck, eu quero muito um deck dragão, vamos ver se isso vai ser possível, tá bom? Eu já tenho um dragão branco, né? Não tenho um dragão negro ainda, mas tudo bem. É, a minha mão foi horrível, né? Minha mão foi horrível, vai depender muito da quinta carta que eu puxar. Ele passou o turno, ele não fez nada. Caraca, hein? Galera, ele não fez nada, ele se quebrou muito, sabe por quê? Porque o Rush Dual é diferente do duelo normal, né? No duelo normal você sempre vai puxar uma carta. Nesse caso aqui, o Rush Dual, você sempre vai puxar cartas até formar 5. Como ele não jogou nada, cara, ele não vai sacar nesse turno agora, porque ele já tem 5 cartas na mão, né? E a gente invocou o Dark Magistre no primeiro turno, então assim, ele tá em... Cara, ele tá em apuros. Essa é a grande verdade, tá? E eu roa, né? Mas claro que eu dei muita sorte, cara. Acho que a chance dele não jogar carta nenhuma era muito pequena, mano. Aí eu dei muita sorte ou ele deu muito azar, né? Como vocês queiram. Só sei que eu dei meus de 2.500, joguei todas as cartas no campo, que é importante para a gente puxar 5. Olha só, ele não vai puxar, ó. Olha lá, ó. Puxou? No anime não puxa, né? Até formar 5 cartas, mas interessante isso. Vamos ver qual que é a carta que é. Olha o Mago... Olha o Rei Caveira aí. Summoner is cool. É o Caveira invocado na tradução literal. Cara, o Rei Caveira é maneiro, hein? O Rei Caveira é maneiraço, mano. Maneiraço. Mas vai ter 2.500 também, né? E aí, no roa? Caraca, hein, mano? Que doideira isso. Nossa, se eu tivesse o Seven Road, hein, mano? Se eu tivesse o Seven Road, meu amigo. Cara, isso aqui vai ser interessante, cara. Isso aqui vai ser deveras interessante, meus amigos. Claro que eu vou invocar ela, né, galera? Vamos invocar a Seven Road Magícia. Quem não viu o episódio passado, foi o episódio que foi a estreia dela. A maravilhosa Seven Road. Vou até colocar a carta dela aqui, ó. É ela aqui, né? Acho que é, né? Não, não é ela. E vamos começar aqui a brincadeira. Tá? Vamos começar ativando isso daqui. Vamos lá. Traga uma cartita. Perfeito. Vamos colocar aqui o Dark Revelation. Virado pra baixo. E vamos começar a brincadeira. Claro, eu vou ter que sacrificar, tá, galera? O nosso Mago Negro, mas por uma boa causa, né? Dois monstros épicos com a mesma quantidade de ataque, mano. Então vamos lá agora atacar com o restinho que nos sobrou. É, esse duelo aqui, pelo menos, vai ser bem tranquilo, hein, galera? A mão do Roa realmente foi muito ruim, tá? Eu nem me gabo de vencer esse duelo, não. Porque realmente o cara não conseguiu jogar, mano. Será que ele pegou quatro monstros ali que exigem sacrifício, cara? Por isso que ele não consegue usar essas cartas? Vamos lá. Não, vai puxar só uma de novo, ó. Cara, esse dragão é maneiro, hein? É dragão isso? É, agora a brincadeira vai começar, galera. Eu ativo o meu afetão. Eu ativo o meu afetão. Royal Rebels. Olha lá. Nossa, 400 pontos de ataque, meu amigo. É, porém... É, não vai adiantar de nada, né? Cara, nem vou ativar, mano. Tá tudo bem. Não é um monstro forte, não. A gente consegue reverter essa situação. Quero... Quero ver, galera, o cemitério dele. Puxar aqui as cartas. Beleza? É, não vou conseguir fazer nada nesse turno aqui, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, cara. Porque esses monstros dele, cara... Olha isso. É o que monstro que é esse? É um Fiend, mano. Tipo Fiend. Fiend, enfim. E esse daqui? Também, cara. Cara, nossa, são bonitos... Esse monstro, ele é grandão, mas parece que ele é bonitinho, cara. Mas é um monstro pra esse daqui, ó. Né? Pro Heavy Metal e pra uma outra carta que ele tem. Também. Enfim, vamos lá, né? Vou ter que colocar aqui em modo defesa, infelizmente. Joguei mal. Não precisava colocar em modo defesa, não. Poderia ter... Joguei mal, tá, galera? Joguei mal com as cartas que eu tinha. Mas tudo bem. Faz parte, né? Próximo turno a gente... A gente manda ver. Vamos ver o que o Roa irá fazer. Vai lá, Roa. Suavei, suavei. E o Guiô. Agora sim. É hora que o jogo já começou. Ih, mano. Agora é complicado. Olha a fala dele como é gigante, cara. Pra ele invocar um monstro. É, galera. Monstro novo aí pra vocês verem. É o Ice dele, né? Esse monstro, eu acho. É o Heavy Metal, mano. Caraca, mano. É o Heavy Metal, meus amigos. Caraca, mano. Ih, caraca. Voltou minha trap pra mão, mano. Nossa, que isso. Caraca. 4 mil de ataque o cara tem, mano. Meu amigo. Cara, aí eu virou um Cyber Dragão, cara. Final. Nossa, mano. É, vou puxar uma carta só, né? Agora sou eu que tô numa situação ruim. Caraca, mano. É o que aqui? São 4 magos diferentes? É. 4 Spell Caster. Já tem 4, né? 1, 2, 3, 4. Tem 1. Vamos virar os nossos monstros, né, galera? Se ele for esperto, ele não vai atacar, né? Vamos ver se ele é agora. Vamos descobrir. Vamos colocar uma carta pra baixo. Não posso deixar de colocar. Vamos lá. Vamos lá. Tá indo. Vai lá, Roa. Faça sua jogada. Vamos ver se você é um bom jogador mesmo, hein? Tá com o monstro aso dele, né? Então... Vai puxar 4 cartas ainda. Vamos ver se a gente consegue, galera. Corujinha aí, hein? Tributou a Corujinha, né? A Corujinha só serviu mesmo pra ele tributar, cara. Valeu, Roa. Diga adeus para os seus monstros. É, Roa. Seu Heavy Metal. Todos eles. Isso aí. Tá indo, né? Não tem mais o que fazer. Vamos finalizar então aqui, galera. É, não foi com nenhum monstro poderoso, né, cara? A gente nem vai conseguir finalizar, na verdade, eu acho, mas... Tudo bem. Não, temos um monstro de sacrifício, mano. Olha que coisa louca isso. A gente queria ter monstro pra... Pra sacrificar, mas não temos, cara. Que loucura, viu? Vamos atacar com esses monstros aqui e não vamos finalizar. Que coisa louca, meus amigos. Será que ele me dá a opção de atacar com um monstro de zero de ataque? Me dá. Tá bom, cara. Dependendo do que acontecer no próximo turno, acho que a gente finaliza, né? Ele tem três cartas pra puxar. Não sei se é o suficiente pra virar muito, assim, o jogo. Vamo lá. É, não é difícil ser mais forte que esses monstros meus, né? Se bem que tem isso. Ih, caraca, vai destruir meus três monstros. Pelo que a virada dele tá vindo, hein? A virada está começando. Nem vou ativar, mano. Nem sei que carta é, mas nem vou ativar. Deixa ele destruir tudo aí. Preciso de espaço no campo pra... Né, colocar meus monstros. Vamo lá. Terminou tudo? Ora, notã. Draw. Cara, pior que eu não consigo obliterar os monstros dele, hein, mano, com isso aqui. Caraca, que... Que coisa louca, cara. Que coisa louca, meus amigos. Eu não consigo obliterar os monstros dele nesse turno. Ah, consigo sim. Acabou o jogo, galera. Devido a esse monstro aqui, ó. Ele me proporciona simplesmente descartando ele pro cemitério. Usar um monstro pra atacar diretamente nesse turno. Ah, graças a eles nós vamos conseguir terminar aqui. Essa brincadeira. Senão ia durar mais um ou dois turnos, mano. Vamos ver quanto que a gente ganha por ganhar do Rowan. 1.200, cara. Ó, Heavy Metal. Maneiro demais, mano. Vamos ver o que temos aí de bom pra fazermos, né? O que? Sem chance. Ó, aí o... O Row aí, ó. Ó, aí que legal. O foguinho pra ele também, galera. E reparem o seguinte, né? Não sei se vocês repararam. Vocês que estão em dúvida. Lefa, por que tem esse foguinho que todo mundo que você vence e tal? Olha na minha camisa. Tem esse foguinho no símbolo. Olha ali, ó. Tá vendo? Então, realmente, é a gente mesmo que tá fazendo isso com os personagens. Não o Yuga ou outra pessoa, tá? Essa menina é a mais comédia, mano, de todos. No anime, ela parece ter uma musiquinha de fundo toda hora eu rio. Aí, ó. O Neiro. Hello. Olá. Meu nome é Neio Sayonji, né? Eu fiz uma mudança no sistema de duelos da gorra. E aí, todo mundo impressionado, ó. E o Neio é foda, galera. O cara, ele faz uma coisa, tá? Que é muito louca, mano. É muito louca mesmo. Esse Neio aí é o primeiro, digamos, vilão final. Olha aí, ó. Máximo Summon. Olha essa carta, galera. Tá vendo isso? Lembra do Exódia, que são cinco peças do quebra-cabeça? Que bom que esse jogo, ele apresenta o conceito de Maximum, né? Esse monstro, ele consegue... Você consegue invocar os três, mas só os três. Não pode ser um. Você tem que invocar os três, tá? E ele não precisa você sacrificar. Embora o monstro do meio tenha dez estrelas, tá? Você não precisa sacrificar. Invoca direito, ó lá. Será que ele vai invocar? Caraca! Da hora, mano. O Ruau perdeu, foi? A audiência. O que é aquele monstro? É... Máximo Summon, né? Caraca, eu nunca vi isso antes. É, mano, o Neyu é o primeiro vilão, assim, digamos, né? O primeiro arco do anime. Muito legal. E essa menininha aí é comédia pura. Todo mundo impressionado. Ó, terminaram as posições. Os ranks, ué, mas o Lepha não ficou nem... Não apareceu aí? Como assim? Eu tinha que duelar mais, será, galera? Com mais pessoas pra aparecer no rank, ou será que eu não apareceria de qualquer jeito? Bom, de qualquer maneira, terminou esse primeiro torneio aí, né? Dia seguinte. Vamo lá. Não sei se eu tinha que batalhar mais contra as pessoas, ou se... Independente do que eu fizesse, eu não ficaria em primeiro. Mas ok. Ó lá. É... Maximum Summon, tá? É o novo método de invocação, né? Pra derrotar o Yuga. O Yuga, embora que ele que tenha criado o Rush 2 e programado, ele não consegue vencer, né? Um Monstro Maximum sem ter um Monstro Maximum também, cara. Isso é muito louco. No anime, a batalha do Yuga versus o Neyu é doideira demais, mano. Tá? É insanidade, rapaziada. Pegamos ali, mais um outro tipo de duelista. Ok. Estamos no Laboratório do Yuga. Mais um mapa que a gente liberou. Deixa eu ver aqui no menu. Ó, mais um aqui, ó. Yuga Lab. Caraca, mano. Tem bastante local já, hein, galera? A gente já liberou bastante local. Tem esse menininho aqui. Opa, tem um item aqui atrás. Vamos explorar, né, galera? Temos que explorar pra... Pegarmos esses tickets. Swap ticket. Será que é pra trocar cartas ali? Que eu não quero... Ah, interessante. Vamos explorar toda a região. 2 mil, cara. Olha só, ganhei 2 mil de graça. Isso aqui é muito importante, galera. Essas coisas por aqui é muito mesmo importante. Vem pra cá. Nada pra lá. Fico olhando sempre pro minimapa, tá, galera? Pra ver se tem alguma coisa. Já que o minimapa sinaliza, né? Então é sempre muito interessante dar uma explorada nesses locais. Olha os drones da Gurra, né? Que doideira que é essa, meu parceiro. Um bronze ticket. Que maneiro, né? Ah, deveria passar por aqui, hein? Tudo bem. Zer na volta. Bom, acho que eu, né... Confrentei tudo já que eu poderia... Acho que essas pessoas aqui, pra conversar, a gente só conversa com elas mesmo, né? Elas não dão nenhum item pra gente. Não falam nada de muito interessante. Olha lá, ó. Assista, o oponente colocou uma carta virada pra baixo. Que incrível, hein? Colocou uma carta virada pra baixo. O cara é fera demais mesmo. Vamos falar com os principais aqui? Em vez dos figurantes, porque eles podem falar alguma coisa pra gente interessante. Olha, eles estão falando sobre a Maximum, né? Falar com a Romynh aqui. Máximum é difícil de derrotar, mas não impossível. Não é mesmo? Olha, o Luke tá... O Luke tá nervoso, mano. O Luke fica nervoso quando ele viu a Maximum, viu? Vamos, então, contra esse menino aqui. Vamos batalhar e... Pra darmos continuidade aí no modo história. Certo? Não sei se nesse jogo a gente vai ter uma Maximum específica nossa, né? Exclusiva. Se a gente vai ter que comprar o de alguém. Cara, mas vai ser muito louco jogar com a Maximum. Eu estou ansiosíssimo pra jogar com a Maximum. Caraca, mano. É muito louco, cara. Ó, já veio o Ken na mão. Olha mesmo. Não vou colocá-la agora, porque eu acho que não tem necessidade. Vamos, por enquanto, mantê-la na nossa mão, né? Ela é muito... Ela é muito... Uma carta muito especial pra gente invocar, assim, no primeiro turno. Certo? Então vamos mantê-la na nossa mão, por enquanto. Vamos lá. Tá indo. Vai lá, Sian. Faça sua jogada. Vamos ver qual que é o deck dele, né? Pensando, pensando, pensando. É difícil esse meu monstro de 2.100 no primeiro turno, cara. Como é que ele vai combater isso? 1.600. Tem efeito especial, né? Essa é uma boa carta. Porém, ainda não sei como ele vai derrotar meus monstros, né? Ok. Beleza. Já tenho 2 magos, né? Em atributos diferentes. No cemitério. Perfeito. Vamos lá. Hora é notar. Draw. Nossa. Meu Deus do céu. O que que é isso aqui, cara? Vamos colocar essa carta virada pra baixo que a gente pode realmente utilizá-la. Certo? Mano, eu puxei 4 cartas. Todas as 4 foram traps, mano. O que que é isso? Vou destruir essa carta aqui de 1.600. Não pelo ataque dela, tá? Mas porque ela tem efeito. Então é bom a gente tirar os monstros que tem efeito do campo, mano. Podem ser perigosos. Vamos ver aí. Ah, e draw? Vamos lá, Sian. Beleza. Um monstro com efeito. Ok. Um monstro de 1.600. Ele vai invocar aquele monstro? É isso que ele vai fazer? Porque... Se for ok, né? Tudo bem. Sem problemas. Esse monstro aí me preocupa, hein? Tem efeito? Ele não vai ativar, não? Essa bolinha aí, sei lá. Parece muito inofensiva pra ser verdade, né? Não. Aparentemente não. Bom, tudo bem então. É, pegamos uma carta muito bacana. Não sei se vale a pena colocá-la agora, hein, galera. Nem tem monstro em modo defesa pra gente aplicar a diferença. Vamos só derrotar todos aqui, então. Derrotar essa menina do meio aqui. Beleza. E vamos derrotar esse do canto aqui, porque ele pode nos gerar problema, né? Tem efeito? A gente mantém um monstro sem efeito no campo. Ativar a trap ali. Beleza. Ok. Tá indo. Pode fazer essa jogada, amiguinho. Beleza. Puxou duas, né? Tributou o seu monstro. Ih, cara. Que amor de animação, hein? Ó o Jinzo, cara. Que da hora o Jinzo, mano. Caraca, moleque. Que o Jinzão aí pro Jinzo. É brabo, viu? Caraca. E é o Jinzo com efeito, hein? Que cada armadilha não funciona contra ele. Não pode ativar armadilha. Caraca. Mano, o Jinzo fazia tempo que eu não via, viu? Que nostalgia, hein, galera? Que nostalgia, mano. Caraca, mano. O deckzinho dele é chatinho, viu? Nossa, mano. Que que é isso? Quantas cartas dessas o cara tem? Duas cartas as que eu vou puxar vão ser as duas cartas que ele colocou no topo do meu deck. Ou seja, essa minha sacada aqui, minha puxada vai ser inútil. É, cara. A situação vai ficar difícil daqui pra frente, viu? Caraca, mano. É, esse saco aqui vai ser tenso, viu? Caraca, mano. Que porcaria, hein? Meu Deus do céu. O que que o cara fez, cara? Colocar essa carta aqui na esperança de eu conseguir ativá-la. Nem sei se vai dar pra ativar. Mas vamos lá. Acho que se ativar o Jinzo não vai ser destruído de qualquer maneira, né? Então... É o Ice? Caraca. Beleza. É, tô ferrado, né? Resumindo, o cara tem três monstros no campo, mano. Três monstros com bons ataques, viu? Acho que enquanto o Jinzo tá no campo, eu não consigo ativar a armadilha, né? É, exatamente. Nem aparece a opção. Cara, se eu não puxar nada interessante agora aqui, eu vou perder. Preciso puxar alguma coisa aqui, galera. Cara, ela só invoca o Sevens Road, mano. Se ela pudesse invocar um monstro de mago dark, nível 7... É, cara. A situação vai ficar complicada, galera. Eu não consigo ativar. Eu não consigo ativar essa carta aqui, ó. Porque eu tenho três cartas baixadas. Eu tinha que poder ativar pra... Pra conseguir deixar ela com 2600 de ataque pra derrotar o Jinzo. Eu não consigo derrotar o Jinzo. Meu próprio campo tá me impedindo disso. Caraca, mano. Que triste isso, viu? Meu amigo. Meu amigo. Posso invocar? Nossa. É isso, cara. Nossa. Salvou o Sevens Road. Caraca, o Sevens Road é muito fera. É que eu vi o Sevens Road Magícia ali na carta dela. Eu achava que era só ele, mas não. Ela pode invocar, sim. Mago nível 7. Mas se for Sevens Road Magícia, ela ganha 400 de ataque. Se não for, ela não ganha. Perfeito, cara. Era isso que eu precisava. Beleza, mano. Perfeito. Bom, não vou atacar, né? Pra ela não ser destruída. Então eu só vou passar meu turno. Essa foi... Galera, uh! Essa foi suada, hein, mano? Até suei aqui, velho. Agora, se eu tenho um Jinzo, né? Eu posso ativar minhas armadilhas. Eu nem sei se eu tenho cartas o suficiente pra ativar ali, né? Mas tudo bem. Não o Jinzo de novo. Não, nem sacrificou ninguém. Eu disse uma carta. Beleza. Pode ser qualquer um das três. Vamos ver aqui. Nem lembro mais o que tem, né? Cada uma. Ok, cara. Acho que vale a pena destruir mesmo todo mundo, né? Perfeito, mano. Essa aqui foi no limite, hein, galera? O Sinan vai ser obrigado a passar a vez agora. Se não tiver nada colocado pra baixo ali dele, o duelo acabou, né? O duelo acabou simplesmente isso. Ativa o efeito, né? Pra invocar ele mesmo e colocar os dois novamente no campo. Sevens Road Magician, Sevens Road Witch e Dark Magician. Que doideira, hein, mano? Ativar isso aqui, né? Diminuir 50% da nossa chance de dele fazer alguma coisa. Beleza, aí já era, cara. Não tem mais muito que o que se fazer, né? Só finalizar. Nem precisa ativar efeito do Sevens Road, cara. Boa. E agora Sevens Road Witch, que salvou, ataque e oblitério o nosso inimigo, minha amiga. Esse duelo foi no limite, hein, galera? Ó, mil pontos, legal. Cara, esses monstros, Atron, Zeptron e Onctron. Isso daí foi do Yugi clássico ou foi do 5DS, mano? Que algum inimigo tinha essas cartas aí e ficava jogando. Eu lembro, cara. Deve ter visto essas cartas já. É muito interessante a gente rever, né? Essas cartas no formato de carta Rush do eu. Vamos ver agora o que vai acontecer aqui, galera. Vamos ver como que isso vai... Eu perdi, né? Eu vou encontrar meu próximo oponente. Beleza. Eu não posso perder novamente. Ó o Luke lá, ó. Yuga saiu. O Luke tá ali ainda, né? Aqui a gente vai dar continuidade, mas isso fica pro próximo episódio, tá bom? Obrigado vocês que assistiram. Até a próxima. Valeu, falou, fui.